Música O tecido aos poucos vai ganhando vida e também destino. O Banco do Vestuário de Caxias do Sul, uma política pública que existe há 15 anos, organiza desde o início de maio o projeto Lençóis, as famílias atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. A fabricação de lençóis, de fronhas e cobertas são a partir da doação de 340 quilos de tecidos vindos de empresas locais do município e também das mãos habilidosas de costureiras voluntárias. Marta aprendeu a costurar aqui. Foi em 2017 com o curso de corte e costura. Hoje traz o aprendizado e a gentileza como aliados nesse momento importante. Tu sabe que cada costurinha que tu tá fazendo tá chegando numa pessoa bem necessitada, que nem sonha, né? Que a gente tá aqui, tu não sabe quem é, mas é muito amor envolvido nisso. Com o trabalho da gente, a gente consegue ajudar muitas pessoas e isso dá um calorzinho, né? No coração, é muito bom. E aí a gente ajuda tanto a pessoa que a gente entrega a demanda, mas a gente ajuda também a pessoa que vem trabalhar, porque também é pessoas aposentadas, então a gente dá uma ocupação pra pessoa. Então a gente faz dois trabalhos, faz uma terapia aqui pra confeccionar as coisas com carinho e aquece a pessoa que a gente entrega, né? A demanda. Além dos lençóis confeccionados, as oficinas de costura se dedicam a fabricar bonecos e cavalos caramelo, que também vão chegar nas mãos de crianças e idosos que seguem nos abrigos. Os lençóis, porque é uma demanda grande que eles têm e as pessoas dificilmente doam esse tipo de produto, né? Geralmente usam até o final e pra adquirir é um pouco caro. E os bonecos, a Prof tem essa, criou esse projeto pra realmente acalentar, porque as crianças e as idosas, as pessoas, enfim, praticamente sem nada. E o boneco e aquele aconchego que o brinquedo dá, eles não têm nesse momento. Então a gente pensou que poderia ensinar um novo ofício pras pessoas e também ajudar quem tá precisando a ter esse carinho. Em 20 dias, 220 kits de lençóis e 26 cobertas foram confeccionadas por cerca de 60 voluntários. Por aqui, o trabalho só termina quando o material acabar. E olha, eu já adianto pra vocês que, por enquanto, as empresas parceiras seguem doando. E aqui essa empresa que se dedica há três anos na transformação de veículos especiais, como esse motorhome aqui, parou a produção da marcenaria pra produzir um objeto que tem sido muito utilizado na limpeza das casas que foram atingidas pelas enchentes. O pessoal aqui se dedicou na produção de rodos de madeira. Já são cerca de 150 rodos produzidos. Os primeiros chegaram nas cidades do Vale do Taquari. Os próximos já têm destino certo. Região metropolitana. Como a gente tem a estrutura aqui na empresa, com capacidade, profissionais capacitados pra poder produzir, não tem porque a gente ficar parado só olhando, né? E eu fiquei muito feliz, porque mesmo que eu tô ganhando pra isso, eu tô podendo participar. E é um privilégio, é muito bom. Esse é o caminho que a gente consegue reconstruir aí o nosso estado. Reconstruir o estado e cuidar dos sobreviventes. Essa é a missão adotada pela Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, com sede no município. Desde os primeiros voos humanitários que pousaram em solo cachense, a cidade foi convocada a organizar a distribuição das doações, entre elas os remédios, as pessoas atingidas pelas enchentes. A partir disso, uma central de distribuição de medicamentos foi criada junto à Cruz Vermelha Brasileira. 70 voluntários têm auxiliado. Além dos nossos voluntários tradicionais, voluntários ativos, a gente teve um reforço muito grande de pessoas que têm a vivência, que trabalham nessas áreas farmacêuticas, auxiliares de enfermagem, que vieram a nos auxiliar, né? Tanto na triagem desses itens, desses medicamentos que chegam pra nós, né? Pra identificar, validade, toda a questão, o protocolo de saúde previsto pra ele, né? Sanitário, bem como já essa distribuição. Até o momento, 50 municípios já receberam mantimentos e 20 mil pessoas foram atendidas. As entregas ocorrem em hospitais, prefeituras, abrigos e instituições. Num momento de tragédia e calamidade como esse, nós nunca vivemos nada parecido. Mas as pessoas precisam continuar as suas vidas, elas precisam continuar tomando seus remédios, elas precisam continuar tendo acesso a atendimento médico, a atendimento das equipes multiprofissionais e fazendo uso adequado das medicações. Nós já temos uma tragédia instalada e não precisamos definitivamente que outros problemas assolem a nossa população. Trabalho de muitas mãos que salvam muitas vidas. Trabalho de muitas mãos Obrigado.